Música Oi filha, eu sei que vai ser difícil pra você Mas esse quarto foi feito e arrumado com tanto carinho, tanto amor Escuta filha, a sua madrinha vai embora amanhã Vai até lá hoje se despedir dela E aproveita e pega as suas coisinhas e Você já pode ficar aqui pra ir se acostumando Fazer o que? A gente vive sonhando em melhorar de vida Estuda, se esforça O que recebe em troca? Um quartinho nos fundos da escola De favor De esmola De caridade Eu não acredito, Edivígeis Que você é virgem, que você e o Claudio nunca transaram Meu Deus Não, isso é do tempo das cavernas, não é? Do tempo das cavernas não, né, esperta Porque nessa época os homens arrastavam as mulheres pelos cabelos, tá? Mas vem cá, e essa gracinha, como é que ela é? Tipo assim, bem gostosona e atirada Ah, solta logo essa franga, entrega esse patrimônio Não, tá esperando o que, hein? Ela servir o prato principal e você ficar só com a entrada? Pega pra ela não, assim mesmo, tá? Normal Mas vem cá, se o Claudio gosta de você exatamente como você é Ele vai esperar você se sentir à vontade e segura De que é isso mesmo que você quer É, eu sempre pensei assim, né? Mas vai esperar o que? Casar? Edivígeis Eu sei que você é católica, né? Deve ter esse sonho de casar, virgem Mas convenhamos, não é? Nos dias de hoje Olha, o Claudio vai acabar se engraçando com a gracinha Ah, isso que eu tenho medo Mas a Doris não deixa de ter razão, né, vidinha? Ninguém mais dá bola pra essas coisas hoje em dia, não Viu? Vão logo pro finalmente Ah, se você pensar assim, tudo bem, vai Só não vai pela cabeça aí, ó, dos outros É, sim Dá licença É, vocês vão demorar muito tempo, Edivígeis Porque todo mundo já foi embora Eu tenho que fechar a sala Já terminamos, Oswaldo Eu vou só passar limpa aqui essa lista E nós já vamos Desculpe, viu? Daqui a pouco eu volto Bom, eu tenho que ir Preciso passar lá no site da Estela Ah, vidinha, você tem que me levar Tá toda a prosa que conseguiu o emprego de volta Isso mesmo, vamos, vamos sempre Ah, o dia que eu tiver o meu carro Eu vou dar o meu grito de independência Uhum, tá E, ó, Edivígeis, faz tudo com calma, tá? Relaxa E se o Claudio não quiser esperar o seu tempo É... Não é porque ele não gosta de você assim Que nada, menina Ó, faz logo um striptease pra ele Você vai deixar ele louco Não, melhor, dança o axé, sabe? Balança as cadeiras Que ele vai enlouquecer Ele vai amar, tá? Tá, vai Vai se afagando Olha aqui E ainda teve troco, hein? Ah, não, pode ficar Tome uma cervejinha Valeu, dona Santana E se precisar de mais alguma coisa É só pedir, tá? Tá Obrigado Tomem 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 E aí